e galera que acompanha o canal busca de tesouros tô aqui num terreno aqui descampado aqui em pinamangaba eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui vou ver o que tem aqui de promissor se tiver alguma coisa promissor aqui eu vou continuar a pesquisa mais aprofundada aqui nesse local aqui que é muito interessante que há bastante terra vermelha tem um pouco de mata e era para ser um um shopping aqui esse local é um local bem grande mesmo eu vou ir fazer um essa pesquisa aqui quando tiver um sinal aqui eu começo a gravar para vocês aí valeu galera falou o e O que é isso não é bom? 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 O que é isso? O que é isso não é bom? O que é isso não é bom? O que é isso? O que é isso não é bom? O que é isso não é bom? O que é isso não é bom? O que é isso? 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 O que é isso não é bom? O que é isso? 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 Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei o que que é. É de metal. Deixa eu focar. Ele não tá focando. Essa pecinha também de metal aqui. Não quer focar aqui. Um pedaço de vergalhão. Fios de metal. Não sei se é aço. E aí galera. Vou terminando o vídeo aí. Mostrando esse cenário aqui que eu tô aqui perto da estrada. Que é um lugar bem interessante. Que talvez eu volte mais vezes aqui ó. Valeu galera. Deixa o seu like no vídeo aí. Um comentário. Não esqueça de se inscrever no canal. E aí galera. Fui. E aí Tchau. 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 Tchau.